A Duratex possui um programa de voluntariado, o Dê Mais Valor. Entre as atividades que a gente promove, a gente trabalha com moradores em situação de rua. Porque principalmente na nossa sede administrativa, na Avenida Paulista, eles são a nossa comunidade do entorno. A gente chega para trabalhar, sai para almoçar, vai tomar um café, e a gente cruza com eles, porque eles são a nossa comunidade. A rua é aquilo, muitos usuários de droga, então você tem que estar fugindo das coisas. Você não sabe o que é a doação. Eu me encontro desempregado, estou em uma situação complicada, em uma situação de rua. Foi aí que a gente percebeu que tem muita gente em situação de rua no nosso entorno, que tem muita vontade de trabalhar com marcenaria, e foi aí que a gente teve aquele estalo. Por que não a Duratex, enquanto maior produtora de chapas de madeira do Hemisfério Sul, usar a sua matéria-prima para poder dar uma oportunidade para essas pessoas de capacitação e quem sabe ajudá-las a sair da situação de rua em que elas estão. A gente entrou em contato com o Instituto Léo Madeiras, eles são um grande cliente, um grande parceiro da Duratex, e já possuíam um curso de mercenaria. O Léo Educa é um programa social mantido pela Léo Madeiras. Aqui nós formamos jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, e eles ficam conosco durante 55 dias. É um intensivão, porque a gente entende que eles estão numa idade produtiva, então a gente precisa ensinar uma nova profissão, num tempo mais curto possível, para que eles já possam serem lançados no mercado de trabalho. É um curso com uma metodologia ágil, com aulas teóricas e práticas, e o mais legal é que eles oferecem um acompanhamento social para as pessoas quando necessário. Eu acredito que esse programa beneficia muito as pessoas, você acaba se tornando uma pessoa melhor, porque a equipe daqui do Instituto Léo, ela te abraça, ela te acolhe. O nosso curso é dividido em módulos. O último módulo se chama Marcenaria do Bem. Esse trabalho de conclusão, eles vão fazer um móvel que vai ser doado. A gente projeta, faz esses móveis e entrega para as pessoas carentes, para poder ter um móvel bom, de qualidade e de coração. Casou super bem com o que a gente queria fazer, e foi então que a gente firmou a nossa parceria. A Duratex doou 500 chapas de madeira de reaproveitamento para o Instituto Léo Madeiras poder utilizar nas aulas práticas do curso de Marcenaria, e ganhou a possibilidade também de indicar 45 pessoas em situação de rua do nosso entorno para fazer parte desse curso. A gente contou com a parceria da Mobilização Social Entrega por SP. Eles ajudaram a gente a mapear quais são as pessoas em situação de rua que teriam interesse em fazer esse curso. E mais do que isso, eles se propuseram a fazer um financiamento coletivo para arrecadar o dinheiro do transporte dos alunos que a gente estava indicando para o nosso curso de Marcenaria. Estou me esforçando, fazendo parte, esperando um novo horizonte, uma chance de um novo ganho, um novo começo. Eu espero aprender bastante mesmo, me dedicar o máximo possível para que tudo isso chegue no final, me dê um resultado, que eu vou poder ter uma profissão. Mas eu tenho certeza que o que eu aprender aqui vai ser importante. Eu pretendo mesmo sair daqui e arrumar um trabalho. numa marcenaria, para mim, poder tomar mais experiência, para um dia, quem sabe, eu montar o meu próprio negócio. A parceria está ajudando a fazer essas pessoas se sentirem vistas de novo, a fazer elas se reerguerem e terem vontade de lutar para sair da situação de rua. A gente está ajudando as pessoas a voltarem a sonhar. E isso eu acho que não está em nenhum indicador de desempenho. A gente não tem como mensurar, isso não tem preço. Para quem está nessas condições de rua, nunca feche os olhos, porque sempre vem a oportunidade. Que você não perca a esperança. A esperança é a última que morre. Tudo é uma questão de oportunidade. Uma oportunidade que a gente agarra com as duas mãos, não apenas com uma. Então, quando a gente agarra uma oportunidade que é bem-vinda e é de coração e é de amor... Você se torna uma pessoa diferente. Você não está fazendo um curso para se tornar um marceneiro. Além de se tornar um marceneiro, você se torna uma pessoa melhor e diferente. Com certeza vai ter um bom final feliz. Amém.